Onde está prevista a pensão mensal vitalícia? Essa pensão mensal está prevista no Código Civil, é aplicável ao direito do trabalho e você exige lá na Justiça do Trabalho contra o empregador. O artigo que trata desse assunto é o artigo 950 do Código Civil. E ele diz o seguinte, que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa mais exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas com tratamento e lucros cessantes até o final da convalescência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu. Ou seja, se você fica incapaz para as atividades que você exercia ou parcialmente incapaz para as atividades que você exercia, em razão de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho, você tem direito a uma pensão mensal vitalícia. Quanto tempo você tem para entrar com o processo para pedir a pensão mensal vitalícia em decorrência de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho? A regra geral, gente, a regra para todo processo trabalhista é você tem direito a entrar com o processo por dois anos, até terminarem os dois anos. E esses dois anos, normalmente, eles são contados a partir do final do seu contrato de trabalho. Então, esse final do contrato de trabalho tem que incluir o aviso prévio. Mesmo que você não tenha trabalhado no aviso prévio, os dois anos só começam a ser contados a partir do final do aviso prévio ou do final do contrato, se não teve aviso prévio, tá? Se não foi caso de aviso prévio. Mesmo que o aviso prévio seja indenizado, você tem que incluir o aviso prévio nesse período do contrato. Agora, vamos dizer que você não... que já faz mais tempo que você se desligou da empresa. Fazia quatro anos que você tinha se desligado da empresa. Esse prazo de dois anos vão ser contados, vai começar a contar somente a partir da sua aposentadoria ou da sua liberação de alta para voltar ao trabalho. Então, vamos dizer que você se desligou lá atrás, deixou o trabalho lá atrás, a empresa te mandou embora, você não quis fazer nada contra a empresa, estava cuidando só da sua saúde, focado na sua saúde. E aí, agora, o INSS disse, olha, não tem jeito, você não tem recuperação, vai ser aposentado por invalidez por causa daquele problema de saúde ou por causa daquele acidente que você sofreu lá em 2018 e você já se desligou da empresa em 2020. Quando que começa a contar esses dois anos? No dia da sua aposentadoria, por invalidez. Então, gente, é muito importante que se você tem aí desconfiança, que você tem algum desses direitos, antes de você desistir desse direito, você procure uma advogada, um advogado especializado para avaliar se você ainda tem tempo para entrar com esse pedido de pensão.